Abertura A palavra O irmão Paradeu Filhar o nosso moral Nossa vida E querida Venha a nós Imb Show Para a partida O irmão E O patron G 드�ρό Magin A cena será demonstrado o que é no fim O mar é de mim, mas tem que vir a mim Eu espero abençoar o que você quer ser mais lindo O que você quer saber, a verdade é o que você quer Maze em cima de escutar, a voz que está no coração A nossa canta de voz, que leva a nossa fudida Nossa vida é a eternidade, tem que ir a noite e tradições Maze em cima de escutar, a voz que está no coração Música Os alunos do primeiro ano, durante este ano, abrancaram muitas coisas. Eles entraram no mundo das letras, enfim, eles descobriram a leitura e a escrita. Neste momento, vamos convidar a aluna Maria Clara para ler a mensagem da sua turma para todos os presentes. Boa tarde para todos os pais, amigos e convidados. Em nome da minha turma, a nossa escola sempre foi a nossa segunda casa. Nela, aprendemos a ler e escrever. Aprendemos também a respeitar. O bem de ser a principalmente amar a Deus. Em nome da minha turma, quero agradecer a Deus por nos dar a vida aos pais, pelo amor, a nossa professora Carla, pelo empenho, paciência e dedicação. A nossa diretora Valéria e toda a equipe da escola, pelo carinho de todos os dias. Queridos pais, o estudo é o maior bem que vocês podem nos dar. Amamos vocês. Muito obrigada. Nós vamos convidar a aluna que chegou agora, a Maria Eduarda. Ela também tem um sonho, né? De ganhar uma bebê life e adora brincar de pique peça. Vai acampar com as colegas. Durante os anos que passamos na escola, aprendemos muitas coisas. Outras ficaram marcadas para sempre em nossas vidas. E como um reino encantado, cheio de surpresas, o reino das palavras escritas, repleto de contos de fadas. Nesse reino, podemos tudo. Criar, ler nossos pensamentos, transformar uma abóbora em carruagem. Ou mesmo, de um S, fazer uma linda estrada. Basta escrever, que já vira criação. E como é uma mágica. De precinha, você descobre que essa história de ler e escrever é só mais uma gostosa maneira de ficarmos ainda mais felizes. Queria convidar agora uma professora que fez parte também. Que foi a professora, a nossa dinamizadora de leitura, que foi a Vanessa. Que me ajudou muito para fulpetizar essas crianças. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. E eu queria mais agradecer por passar esses momentos com essa turma. Com todas as turmas da escola, que a gente faz um trabalho em conjunto com a dinamização da leitura. Para ir crescer e aprimorar a leitura escrita. E a gente esse ano viajou nos contos. A gente viajou na propaganda. Aí a tia falava, gente, vamos fazer propaganda. Eles adoravam fazer um videozinho. Então, assim, eu só quero agradecer mesmo. E dar os parabéns para os alunos. E dizer que foi muito bom estar com vocês e poder contribuir. E a tia tem uma coisinha para falar. Na aula da tia, sempre sobrava um tempo. E essa turma, ela é muito rápida. Tudo que você passava para eles, eles rapidamente faziam. E sobrava tempo. Sobrava tempo e eles falavam, tia, vamos fazer o que agora? Vamos cantar, tia? Lembra disso, crianças? Vamos cantar até o final da aula. Aí a tia falava, vamos, que música que vocês querem cantar? Aí ele sempre cantava aquela música. Deus é Deus, né? Então, a música fala que Deus abre a porta. Se ele abre a porta, ele é Deus. E se fechar a porta, é Deus. Mas hoje Deus abriu a porta para vocês, né? E vocês vão seguir em frente. E que Deus abençoe vocês, tá bom, crianças? Tá? Então, a gente ama vocês, tá? Quem disse que a vida da criança é só brincadeira? Mesmo com esse jeitinho maroto, vamos agora falar de coisa séria. Chegou a hora do nosso juramento. Convidamos o aluno João Pedro para fazer o juramento da turma. E convido a turma agora para ficarem todos de pé. Esticando as mãozinhas. E vamos repetir tudo o que o João falar, tá? Vamos esperar ele acabar de falar e vocês vão repetir, ok? Prometo ser fiel a Deus. Prometo ser fiel a Deus. Continuar com o mesmo sorriso. Continuar com o mesmo sorriso. Continuar com a mesma alegria. Continuar com a mesma alegria. Com a mesma energia. Com a mesma energia. Com a vontade de descobrir o mundo, enfim, eu prometo levar um pouco da criança que sou por toda a minha vida e guardar no coração os momentos que tive no primeiro ano, eu juro. Após o juramento dessa turma, olha o que vocês estão jurando para o papai, para a mamãe e para todos os convidados, hein? Eu quero convidar a diretora Valéria para dar uma palavra para todos. Boa tarde, gente. Boa tarde, povo! Boa tarde! Que lindo! Gente, eu não tinha como não reparar a Maria na hora do hino nacional, gente. Que bonitinho, com a mãozinha no coração, assim, serinha, cantando. O respeito, onde a gente não vê tanto mais, principalmente lá no Distrito Federal, a gente não vê mais isso, infelizmente, né? A gente só escuta falar em roubo, 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 né? Mas nós amamos o país que nós vivemos ainda. Ainda há esperança em Jesus, há esperança para mudar o nosso país. Eu quero, assim, agradecer imensamente a Carla, a professora Carla, porque quem conviveu aqui com a Carla esse ano, né? Os pais sabem, né? Foi um ano muito difícil, principalmente para ela estar aqui dando aula, né, Carla? Muita coisa a Carla passou, né? E, assim, a gente vê... Eu tiro o chapéu para a Carla... E gostaria... E, assim, a gente vê...